Amores, amores, peixes, peixes, meu peixinho querido, vem comigo, vem comigo, porque eu tenho uma história pra contar. Meu peixinho querido, falando de história, vou começar com aquela minha história de você, é chato, é, mas se eu não fizer isso fica difícil, né, de você se inscrever no canal, senão você se esquece, você esquece, porque você assiste o canal todo dia e ainda não é inscrito, já percebeu, verifica aí. Seu joinha, seu comentário é muito importante, e lá no Instagram, arroba Rainha Azul Oficial, peixe, eu não podia deixar pra depois e vou te contar agora, tem alguém te vigiando, tem alguém te vigiando, e detalhe, eu vejo alguém te vigiando pra alguém, alguém passando informação em suas pra outra pessoa, tá? Gente, outra coisa, a família é um bem maior, mas depende da família, tem família que não convive com você, e não tem o direito de querer saber da tua vida, pra quê? Por curiosidade, né, por curiosidade, matou um gato. Aqui fala, que tomar decisões vai ser a sua meta aí, nesta terça-feira, tá? Outra coisa aí, vem, vem novidades pra vocês, vem coisa nova, mas deixa de ser inocente, alguém tá te prometendo algo que não vai cumprir. Essa energia aqui, ela é intensa, a pessoa chega e te promete, ó, eu vou em tal lugar assim, assim, pra você, você vai ver só, vou conseguir um emprego pra você na minha empresa. A energia aqui é, não é legal, é de deslealdade de mentira, parece que a pessoa só quer te ganhar no papo, tá? Outra coisa, alguém pode se mostrar interessado em você, mas essa pessoa tem BO aí na folha, viu? Ou seja, é uma pessoa problemática, você se envolve e depois vai dar ruim, se é que você me entende, ok? Aqui fala que pra você que tá no auge aí da sua escassez, faltando, né, de repente o alimento, faltando dinheiro pra pagar um aluguel, uma dívida, tem solução aí chegando pra vocês. Eu acredito muito nas energias, né, do nascimento do nosso lindo menino Jesus, porque a gente tá falando de Natal, então é como se os presentes fossem aí distribuídos, então apenas acredite no seu presente, tá? Acredite que o Papai do Céu vai lhe presentear com soluções. Vamos lá? Gente, aqui fala de uma mulher, eita, isso aqui é energia, ó, energia de leba, de lebara, tá? De pombogira. Gente, você, mulher que se preze, mulher que gosta de se sentir bonita, mulher que gosta de se sentir atraente, mulher que gosta de viver com intensidade, de repente, né, o prazer maior, tenha sua pombogira. E mesmo aquela que é muito recatada, ela tá escondidinha atrás de você. Gente, agora é fim de ano, dá uma comida pra ela, entre em contato com a minha equipe, que eu não dou comida com igé, eu não faço trabalhos com igé, com sangue, é só comida seca, fundamentada, então, parou, ah, você pode matar o que você quiser, mas eu não faço, eu dou comida pra Exu, dou sim pra pombogira, mas sem o igé, ok? Perfeito? Então tá bom. Meus amores, um beijinho pra vocês de peixe, amo, amo, amo meus peixinhos dourados. Beijinho, tchau, tchau.